O povo de Roma, Deus criou o homem, o homem criou o baile, e a chebaeia baila a dança da manivela. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tomou. Sendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio. Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho. Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela, pega no biquinho dela, desce devagarinho. Dança da manivela Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Sendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio. Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho. Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela, pega no biquinho dela, desce devagarinho. Dança da manivela 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 Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dentinho dela, pega no joelho dela Pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela Pega no piquinho dela, dança devagarinho Dança na manhã dela Dança na manhã dela Dança na manhã dela Dança na manhã dela Sai do chão, sai do chão, sai do chão A CIDADE NO BRASIL